Música 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 Jesus 1, não tem hora pra parar O cheiro de água no ar, vai todo mundo virar Só é do chão, vai, 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 vai Eu vou voar e também, vou voltar no papão Para a boligrada, lá para o teu abel E é pra gente, não quer Depois, para, iada, para, iada Depois, para, iada, para, iada Depois, para, iada, para, iada Vai, que novo Quem gostou, meu menino? Pois é, eu, que mulherada bonita Muito obrigado, Raí De coração mesmo Valeu, parceiro Muito obrigado pela oportunidade aí Sou seu fã Viu? Parabéns, parabéns pelo seu show Rebretando uma roça Fica com Deus, beleza? Valeu, garoto Valeu, galera Abração Vamos lá Para os namorados Tá cheio? Vamos lá Tchau 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 Tchau